Raise your glasses up, make some noise for more, give me more Salve galerinha Naruto, tranquilo com o grilo? Aqui quem fala é Mad Max, e no vídeo de hoje, estamos aqui no servidor 503 Pra fazer um sorteio de uma conta, cara O Hunter, salve aí pro Hunter O Henrique solicitou, passou essa conta aqui pra fazer o sorteio pra vocês E eu olhei uma, eu dei uma olhada ontem, né E quero mostrar pra vocês aqui, a conta tá bem bacana pra fazer um sorteio Porque tem um ninja do meta aqui e tá bem melhor do que a minha coxina, mano Falta só esotérico pra despertar aqui e eu fiquei, caraca, como é que o cara parou de jogar aqui, velho Então, aqui tem quase todas as ferramentas e tá tudo ligado, tudo ligado, mano, ó louco Tá tudo com a ligação de elementos ali, bacana, bom, quase tudo, né, mas também É... Eu olhei os ninjinhos ali, tudo aqui, então vou mostrar aqui a conta pra vocês É... E aí a gente fala depois das condições, beleza? Bom, o que eu olhei logo, a primeira coisa foi o primeiro ataque deles, os atributos É... Essas pedras aqui tão um pouco atrasadas É... Tá no nível 9 as pedras aqui Mas não tá longe da galera do servidor aqui O primeiro ataque tá meio flopado por causa das pedras, né Então, a pessoa que ganha essa conta aqui, a primeira coisa que vai focar é justamente aqui nas pedras Dá uma levada nas pedras aqui Refino... Tá no nível 9, ele não colocou no nível 10 Ele colocou no refino, que foda Mas... É... A conta tá bem upada, gente Sendo sincero, a conta tá bem upada Eu dei uma olhadinha básica aqui na conta Em refino 6, 7, no primeiro, segundo, terceiro movimento Seis... Não, no primeiro movimento é aqui, ó Sete, ó Pera aí Ó Então, tá uma conta boa Magatama tá um pouco flopada Porque é um sistema quentio pra depois, né O servidor, ele não é tão... Não é tão... É tão antigo Então... Dá pra recuperar bastante coisa aqui, hein Um último boco Tá na página... 11 aqui, ó Então tá bem legal O controle do óleo também tá na página 10 A cá tudo sabe que é um pouquinho mais atrasada Mas é, tá que ele tá bem aqui, ó Tá na página 8, não é? Não, um monte meu boco Portas internas, eu acho que é o mais flopado dos sistemas aqui Que ele tá... Deixou de upar No caso do Giozo, que é caro, né, mano Tá ficando caro aqui Então, foi um sistema mais flopado aqui que eu vi Mas isso não é de grande relevância Os 5 elementos aqui também Tá mais ou menos Né, que ele já roubou pra nível 10 aqui a segunda Terceira também, ó Eu não recomendaria fazer isso, mas ele já segue pro nível 2 depois do povo dos outros Mas tá bom Não tá... Não foi uma má ideia fazer isso aí também É... Outra coisa A cartinha ajuda ninja Que tá um pouquinho mais pra trás Mas não tá ruim Porque ele evoluiu certo aqui, ó Tá evoluindo pro nível 6 Primeiro movimento Depois tá evoluindo pro 2, 3 e... 3, 4, 5 Então... Dá pra recuperar isso aqui também É fácil Não é tão caro esse sistema aqui Depois que o seu papo já deixa de lado O que mais? Ah... Aqui, a outra ajuda ninja das poções, né Aqui que ficou um pouco mais Mas eu não acho que ainda é tão atrasado não Porque dá pra recuperar bastante coisa aqui O servidor recentemente... É... Recentemente... Ô caralho O servidor é novo Né, não é tão antigo como eu falei Dá pra recuperar aqui Juntar os cupons e investir full Nessa ajuda ninja aqui, mano Pegar essas cartinhas aqui E botar tudo no tal Acho que o sistema Mais viável Pra se investir nessa conta É esse aqui É... Cadê? Deixa eu mostrar aqui, mano Céu Cadê? Invocação Invocação aí não tem tantas Porque isso aqui a gente ganha com o tempo mesmo Né, o treino da... Tá no nível 8 ali Eu acho Que eu não sei se você não ver essa porra É 8 Tá no nível 8 Porque não tem tantas invocações As runas também Eu esqueci de mostrar Tá... Tá mais ou menos Então Tá no nível 7 Eu acho Nível 5 Não, tem nível 6 Nível 5 Algumas Mas é como eu falei Isso aqui é um sistema mais... Mais... Mas não, mas dá pra deixar pra depois Tá ligado Então Cadê? Os ninjinhos aqui A dúvida da galera Os ninjinhos não tem tantos ninjas, né Porém Tem umas coisas interessantes Que eu achei aqui Kakuzu Já tem Kakuzu Tá indo pra... 4 estrelas Já tem alguns fregues aqui formados Não é tanto Mas... Ele já tem cochina Então pra quê, né A pressa de Kakuzu E o Nagato, cara O Nagato tá quase 4 estrelas aqui E esse Nagato despertado é um monstro Tem um roxo Tem... Tem... É... O Iruka Tem Yagoraedo também aqui Tem... Não tem muitos ninjas de baú Mas os ninjas que ele tem aqui Já é o suficiente pra ele se manter numa conta, né Essa continha aqui tá boa Dá pra despertar esse cara Dá pra despertar esse cara aqui também Esse cara roubado pra caceta Cadê... Ah... Vi Kakashi O Kakashi dá pra... Dá pra... Despertar Dá pra despertar aqui esse Kakashi, hein Hum... Cadê que mais que ele tem aqui Eu vi aqui o Jiraya jovem também Outro dia Tem um Kakashi ambu pra brincar aí Tem um ninja do... Do baú da GGN Então dá pra brincar aqui com outros ninjas Mas o ninja... A comp do metal ele já tem, tá ligado Então isso aqui importa Ele... Eu não vi se ele tem Shisui aqui Não, não tem Shisui É foda Eu não vi o Shisui aqui Deixa eu ver Eu parei pra olhar isso Cadê... Não tem o Shisui Não dá pra correr atrás desse Shisui aqui também Não pode começar a farmar Até porque ele tem Rochi, né mano Então, olha O Rochedo tá aqui pra dar um plano pra coxina Tem um... A comp tá... Tá bacana Tá bacana Tá bacana Então não vou julgar a questão dos ninjas Porque a comp aqui Dá pra se mant... Dá pra se sustentar por um bom tempo, tá ligado Depois você vai atrás do Kakuso Ou coisa do tipo Ninja aqui é o de menos Que pra você... O negócio aqui é só investir em força, mano A comp tá excelente pra brincar aqui As vestes também estão um pouco atrasadas Mas ele conseguiu evoluir a veste pro nível 4 Então dá pra segurar aqui no... Para ele com a galera Só é levar um pouquinho a veste aqui Isso aqui é demorado, velho Então realmente... Bem que chegar no nível mais 3 níveis aqui O passar as vestes aqui Ele já fica despreocupado Porque a veste... A vermelhinha, né? A rosinha vem do CDC Né? O Ternobili chegou até que andar Até ano 193 Então eu acredito que tem pra passar fácil isso aqui No geral... Ah, tem as ferramentas aqui também, ó As ferramentas aqui estão todas bem upadas Pra uma conta que aparentemente está parada, né? Ele conseguiu bastante coisa aqui, hein? E... Cupons, infelizmente... Ele gastou... Ele estava ativa essa conta aqui recentemente Eu vi que ele gastou no Fukurokomaru Né? Aqui, ó Gastou 5k E... Nos eventos ele está participando aqui agora Pra não deixar a conta parada, né? Mas a conta vai ser sorteada É... E é isso Bom A conta foi bacana No meu parecer Ela vale... Vale investimentozinho sim Porque dá pra recuperar Olhando aqui no ranking Você vê aqui que ela não está tão pra trás Eu... Eu... É até uma dúvida que ela tira Tipo... Melhor começar um servidor novo Ou recuperar a minha conta A conta está bem encaminhada Essa conta aqui Ela está bem encaminhada Está bem upada É... Flopou em algumas coisas Mas... Dá pra recuperar Porque... Ela já tem... Bom Primeiramente Ela tem ninja O ninja do meta Que é Kushina com as estrelas Tem os sistemas aqui Já um pouco encaminhados No caso Como é o Ajuda Ninja Tem as pedras já bem... Bem estabelecidas ali O Monte Meoboku Está... Está bem upado Ajuda Ninja A outra Ajuda Ninja no caso É... 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 Putaria esse negócio aqui Né? É a assist... Essa aqui é o Assist Link Assistência Ninja E esse aqui é a Ajuda Ninja Tá? Vou falar assim a partir de hoje A assistência Ninja é a do... É a do... Da cartinha E a Ajuda Ninja é a do Poção Pronto Então... As vocações também Não estão tão na forma Porque eu acho que Isso aqui é mais indie game Né? A galera começa a investir nisso aqui Quando tem todas as vocações E o que mais? É... No geral é isso gente Então a conta tá boa É... Dá pra investir É só juntar cupom mano Aqui é quase juntar cupom E investir na Ajuda Ninja Beleza? Então quem quiser participar do sorteio Digita aí no comentário Sorteio de Emo Né? Hashtag Sorteio de Emo E a gente faz um sorteio aí No próximo vídeo Beleza? Ou eu posso fazer em live também Então vou dar um... Dá uma semana Uns dias pra vocês Acho que uns 5 dias pra... É Fazer um sorteio Talvez eu faça na Twitch Sei lá de repente Ué? Pra quem não sabe também Nós estamos na Twitch TV É... Vou deixar o link na descrição aí Não, não vou deixar o link na descrição não Porque o YouTube Tá flopando hoje em vídeo Que tem link do site roxo Então segue a gente lá Na Underline Mad Max YouTube Deixar aí na tela pra vocês Pra seguir a gente lá E é isso Beleza? Vou ver onde que eu vou fazer o sorteio Mas Digita aí Só vale um comentário por pessoa É... Eu vou ver que dia que eu vou fazer Eu vou fazer isso em live Então vou deixar no título da live Quando eu for sortear a conta Beleza? Então não se esqueçam É sorteio E hashtag Sorteio de Emo E... Vale um comentário por pessoa E ajuda a compartilhar também Né mano? A conta tá... Vale a pena Brincar um pouquinho nela Beleza? Então vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou deixe seu like E a gente se vê No próximo vídeo Valeu, falou E é nóis Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON